MÚSICA Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não, estou seguindo, uma linda salva de palmas. Ô meus irmãos, tudo na paz, olha esse é o sexto culto desse final de semana que foi muito abençoado, juntando o início da semana que é o domingo, não? E Deus abençoou bastante, mas quer abençoar mais, o nosso Deus tem uma gana por abençoar, é basta a gente cumprir as condições facílimas de serem cumpridas, que a benção ocorre. No último culto vimos vários prodígios bonitos que o nosso Deus fez e Ele vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Essas palavras da Escritura, apesar de nós sabermos de cor e salteado, de vez em quando temos que voltar a falar delas para você não se esquecer, porque na hora da tribulação, mas Deus não quer me curar, não, mas peraí, se Ele é o mesmo e já me curou outras vezes, por que Ele não vai curar? Ah, mãe, eu estou em pecado, eu vou confessar o pecado, pedir o perdão, eu preciso da libertação e Deus entra em ação e opera. Vamos ver um caso de uma pessoa aqui que foi abençoada no culto anterior, em nome do Senhor Jesus. Essa bandeira, quem foi a primeira, a vermelha lá, por favor. Na volta da vitória, eu estou passando a mão aqui, o caroço desapareceu. Olha que coisa bonita, vê só. É, eu estava com o caroço na virilha e na hora da volta da vitória, o caroço sumiu. Eu fui passar a mão lá de novo, na virilha e ele desapareceu. Qual o tamanho que era? É, de uma azeitoninha assim, não muito grande, mas incomodava, né? Agora, graças a Deus, sumiu. E quanto tempo que estava esse caroço? Um mês, mais ou menos, por aí. E hoje o senhor estava dando a volta da vitória? Fui dar a volta, estava dando a volta da vitória com fé, né? Aí, eu estava pulando assim, e aí daqui a pouco, quando eu fui passar a mão lá, já não tinha mais, sumiu. Glória a Deus, eu fiquei curado. Aí eu pergunto, será que o anjo pulou junto com ele? Porque ele estava atirando o caroço dele, estava pulando. Senão podia machucar, Deus sabe fazer a coisa. Não abrir e fechar de olhos, o nosso Deus opera. E onde é que você tem um problema? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Primeira carta de João, capítulo 5, começando o versículo 10. O apóstolo aqui diz o seguinte, é finalzinho da Bíblia, quase chegando no Apocalipse. Diz assim, primeira de João 5, 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. É só crer nele que Deus já deu o testemunho. E o que mais? Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Coisa séria. Que fazer o Senhor Deus ser mentiroso, porque Deus disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pode ouvir toda orientação bíblica, que você nunca vai ser enganado. Você nunca vai tomar decisão errada. Preste atenção no que ela fala, ore. Tenha-se o costume de sempre consultar a Escritura, sempre observar o que Deus fala. E sempre tomar decisões sobre aquilo que Deus lhe orientou. Sempre de antemão, ele nos mostra o que devemos fazer. Às vezes a gente fica meio incomodado, puxa, eu tinha um som esquisito. Que confusão, ora, porque vem alguma confusão por aí. E você vai sair daquela confusão, em nome do Senhor Jesus. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Por quanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho. Amigo, sem mim nada podeis fazer. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado de Adão. Não tínhamos condições de usar o poder dele. Mas aí Deus fez conosco o quê? Versículo 12, o testemunho é esse. Que Deus nos deu a vida eterna. Esse é o testemunho. Nós temos a vida agora. Esta vida está em seu filho. Não está solta por aí não. Agora eu tenho a vida eterna. Tenho em Jesus. Crendo nele, ele virá e me levará para os céus. Se eu deixar de crer, vou perder. Porque a vida está nele. Vai ser desligada essa conexão. Versículo 12. Quem tem o filho, tem a vida. É impossível a pessoa. Eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus comigo, mas não tem a vida. Tem. Pode crer que ela está com você e você com ela em Jesus. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Gozado missionário. Quer dizer que não tem nenhuma religião, nem a religião cristã salva. Que salva é a palavra de Deus. Inventa o negócio de religião, não. Porque essa aqui é a igreja verdadeira. Essa que salva. Mentira. Quem salva é Jesus. Na hora que você tem Jesus, você tem a vida. Não tem Jesus, não tem nada. Você simplesmente tem religião, coisa do homem. Mas do céu você não tem. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tens a vida eterna. E para que creais no nome do Filho de Deus. Duas coisas. O que está escrito, que Deus mandou escrever e foi escrito na Bíblia. É para que nós saibamos que temos a vida eterna. Aquela consciência. Eu não sou uma pessoa vazia. Estou andando no mundo, desse mundo pecador, desse mundo violento. Mas eu tenho a vida eterna comigo. Eu sou de Deus. Estou em conexão com o Senhor Deus através de Jesus. E ainda tenho mais o quê? O que eu tenho que fazer? Para que creais no nome do Filho de Deus. Eu posso crer no nome dEle. Porque eu estou ligado à vida eterna nele. E pela vida eterna estou ligado nele. E nele estou ligado na vida eterna. É uma mistura tremenda e boa. Então eu posso agora crer e usar o nome de Jesus. E eu vou usar esse nome. E na hora que você usa com fé. Às vezes sem que ninguém saiba. Se abençoa uma pessoa. Aquela pessoa já é abençoada. Então para desfazer confusão é a melhor coisa do mundo. Você está ligado em Deus. Você liga e abençoa. Pai eu vou abençoar essas pessoas. Amarrando esse espírito de perturbação. De confusão. De briga. Que pode resultar em até uma coisa muito séria. E com o nome de Jesus você manda embora. Aí se não acasar. Nós vamos aqui no aniversário. Estamos a nossa prima aqui. O nosso primo. Ele é evangélico. Você poderia dar uma palavra para a gente? Que oportunidade. Ah perfeitamente. Você sabe que eu não era de Jesus. Eu era assim. Engenhançado. O pessoal sabe né. Não um mau elemento. Mas um mau elemento. Você tem que falar a verdade. O que foi. Mas no entanto. Um dia eu tive um encontro com ele. O encontro é real pessoal. Mas mudou a minha vida. Eu lembro até hoje. O dia que eu tive um encontro. Com seis anos de idade. Aquilo está vivo em mim. Mas eu fico impressionado. Que eu sinto até a emoção do local. Como se fosse ontem à noite. Que eu estivesse lá. E eu vendo aquela reunião. Passaram-se 66 anos. E eu estou firme naquele encontro. Que eu tive com Jesus. Aí você dá o testemunho. E ao mesmo tempo. Pede a Deus uma palavra. Pede só no seu coração. Ninguém precisa saber. Aí daí um pouquinho surge aquele negócio. Porque a Bíblia diz isso. Aquela revelação. Isso. Aquela direção de Deus. E você vai falando calmamente. Depois oferece para fazer uma oração. Mas nunca para dar carteirada. Que você é melhor do que eles. Que você é sábio. Não, não. Quem é melhor é o Senhor Jesus. Ele que é o sábio. E ao mesmo tempo. Ele é humilde de coração. Então nós vamos fazer a obra. E os nossos parentes. Amigos. Vão ser abençoados. No trabalho. No final de ano. Às vezes surge a oportunidade. Não, não. Eu não tenho nada. Que vergonha. Não Deus. Só abro uma porta. Que eu vou falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E Deus vai lhe dar a porta aberta. E outros lugares. Mais que podem abrir a oportunidade. Assuma. Porque nós somos soldados em serviço. E soldado em serviço está sempre armado. Pronto para resolver qualquer situação. E nós 24 horas por dia somos soldados em serviço. Nunca tiram folga. Não. Estamos descansando em serviço. E Deus pode nos usar para abençoar alguma pessoa. E abençoa. Quanto mais você se der a Deus. Mais Deus vai dar a você. Porque é chegar a Deus. E ele chegará a vós outros. Se você não chega. Ele não chega. Se você não se dá a ele. Ele não se dá a você. Aquele que tem os meus mandamentos. E os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama. Será amado de meu pai. Eu também o amarei. E me manifestarei a ele. A recompensa é muito maior. Do que aquilo que a gente pensa e está dando. O que nós pensamos e está dando. Nós estamos dando uma oportunidade. Para ele nos abençoar. É abrindo o coração. E ele vai e abençoa. E hoje você vem aqui para ser abençoado. E vamos fazer a volta da vitória agora pessoal. Não fica acanhado. Não fica de pé. Todo mundo deve dar a volta da vitória. E olha. Que é um segredo. Você esqueça que tem alguém do seu lado. Na hora que você está dando a volta da vitória. Sentiu hora. E vai como esse homem. Com o caroço na virilha ali. E na hora da volta da vitória. O anjo pulando ao lado desse que ele estava pulando. E o anjo foi lá atirando. E ele nem sentiu nada. E vai fazer com você também. Vamos aplaudir o nosso Deus. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Oh glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande. Eu guardo no coração. O amor de Deus é grande. Nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo. A nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia. Que piedade dos filhos seus. Oh glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Eu me posso citar a tua bênção. Eu me posso citar a tua bênção. Eu me posso citar a tua bênção. Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. Que vem te ajudar. Oh glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso teu. É o nosso pai. É o criador. Seu poder é lindo. Vem para nos curar. Vem para fazer milagres e maravilhas. Vai conferirá. Oh glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo para cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. E vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos juntos para a volta da vitória. Glória a Deus, podem sentar, e vamos agora ver aquelas maravilhas lindas, que Deus tem nos usado para realizar por esse mundo afora aí. E preste atenção, são lições maravilhosas, maestro, por favor. O Senhor dos Exércitos tem guerreado por nós, e com Ele, toda batalha é vencida. Ele quis escutar mais que esse. Quando tapava esse, ele quis escutar mais nada. Mais nada, ele não escutava nada. Pouquinho, porque o outro estava aberto. Tapa no outro, não sentava. Esse que era o ruim, esse que era o ruim, então tapa bem. Tapa esse bem. Romo, Romo, eu sou encanador. 27 do setembro, Margarida Costa. Ei, Romo, Jesus abençoou. Jesus não é lindo, pessoal? Pode voltar. Esse aqui é tirar foto ainda. Esse Romo é demais. Tá bem agora, tá ouvindo? Nunca vai esquecer o dia que Ele foi curado. Devemos nos lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. E ter fé no que Ele nos promete. Deus está, em nome do Senhor Jesus, hoje, chamando você para uma obra diferente. E Ele quer fazer esta obra diferente na sua vida. Tende fé em Deus. Procure. Decida. Se alguém pode ter essa benção de ter fé em Deus, esta pessoa é você. Essa pessoa é você. Consagre-se a Deus. Não importa se você tem uma faculdade, duas, três, e mais alguns cursos, ou se nunca foi à escola. Você pode ser uma benção, a benção que Deus precisa. Muitas pessoas se tornaram bençãos nas mãos de Deus. E onde habitava a doença, agora habita a saúde. E aí, irmã, o que aconteceu aí? Recebeu? Recebi. O que era? Eu tive um desligamento em duas semanas. Duas semanas? Duas, não, três. Três. Eu fui no médico, eu estava ruim. Eu sabia para o Senhor. Você só levantava até onde? Eu não tenho, eu não tenho. Você só levantava até onde o braço? Era assim, ó. Eu não estava dando conta de fechar o cabelo. Então levanta agora, irmã. Olha que coisa linda, pessoal. Esse Deus é muito bonito. Mais de dez anos que eu tive um problema seríssimo de coluna. Dois médicos, já quis marcar a cirurgia urgente. O que você não podia fazer? Nada. E agora? Essa aqui está toda feliz. Vai ali, Tiago. Vai ali, Tiago. Esquece que você agora é condutor de ninguém, não. Guia cego. Vai que ele não buraco. O que houve, irmã? Eu vim lá do Pará. Do Pará? Buscar minha benção, porque eu caí e fraturei minha tia. E o esforço, parafuso, quando eu tirei, já não estava dando conta nem de abaixar. Eu estou dando conta. Que bonito. Eu vim buscar minha benção. Como é que o senhor andava, irmã, antes? Estava doendo a minha perna inchada. Eu não aguento estar ficando, era mancando. Então anda normal agora, irmã, elegante. Desfila a pastarela de Jesus. Olha que coisa linda, pessoal. Ah, glória a Deus. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. É, Jesus. A senhora é linda. Irmãos, nós vamos terminar agora nesse culto. Aquele estudo que eu fiz de 2 Cronicas, capítulo 15. Quando o rei Asa quase que se desesperou ao ver que o Etíope veio contra ele com o dobro de soldados que ele tinha. Mas Asa conhecia a Deus, clamou a Deus, Deus abençoou. Mas depois não diz que ele foi buscar a Deus, não. Aí nós vemos como Deus é misericordioso. Começa assim o capítulo 15, segundo Crônicas. Então veio o Espírito de Deus sobre Asarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa. E disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo Judá, e beija-me. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E aí o Asarias explicou que Israel esteve sem Deus por muito tempo. Porque ele simplesmente não tinha nem sacerdote que ensinasse a lei. E o resultado foi violência, briga, confusão. Como costuma acontecer em qualquer lugar onde o Senhor Deus não é invocado. Mas no versículo 7, ele dá uma mensagem para o Asa. E diz o seguinte, para todo Judá e beija-me. Mas esforçai-vos, e não desfaleço as vossas mãos. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Três palavras bonitas. Primeiro, isso é uma mensagem para mim e para você. Em qualquer situação, esforce-se. Ah, e não tem mais jeito? Tem. O líder comunista chamado Mao Tse-Tung, que assumiu a China em 40 e pouco, 49. Ele diz o seguinte, que quando o soldado diz que ele não aguenta dar nem um passo mais. Se você forçar, ele vai mil quilômetros. Quando você diz, não tem jeito, tem. Para de deixar a palavra do demônio ficar na sua boca. Nós somos o povo da solução. Aparentemente não tem jeito, eu vou buscar Deus e vai me dar uma palavra. Com essa palavra não vão ser salvos. Você não precisa de duas não. É igual o centurião diz para Jesus, manda com uma palavra e meu servo será curado. E explicou porque que ele cria. Que ele era um homem que tinha soldado sob as ordens dele. E ele dizia ao soldado, faz isso, ele faz. Ao servo a mesma coisa. E ele estava dizendo para Jesus, eu sei que acima do Senhor está o Pai Todo-Poderoso. Mas o Senhor tem autoridade. Assim de mim está César. Mas quando eu falo com o soldado, ele me obedece. E quando o César fala, eu obedeço. Então manda uma palavra só. Eu quando dou uma palavra, eu resolvo a situação com uma palavra. Vai lá e faz isso. Ele vai lá e faz. A mesma coisa o Senhor Jesus falou. E aqui o Azarias falou o seguinte. Mas esforçai-me. Se você não se esforçar, você não vai conseguir bênção alguma. Que o demônio da preguiça, o demônio da maldade vai tomar conta de você. Ah, vou deixar o barquinho correr, vamos ver onde dá. Vai dar numa cachoeira, você vai perder a vida. Você tem que se esforçar. Mas esforçai-me. Segundo, e não desfaleçam as vossas mãos. Não é a mão física. São as habilidades. Que desfalece igual a mão, perde a força. Tem gente que não consegue abrir uma garrafa. Não tem força na mão. Tem gente que não consegue segurar um garfo. Não tem. Não consegue segurar um prato que já quebrou em casa. Não é brincadeira. Mas, aí ele diz aqui agora que a nossa mão, habilidade espiritual, não pode deixar ser enfraquecida. E não desfaleçam, desfalecido ou enfraquecido, as vossas mãos. Deus nos deu habilidades. Naquela cura do homem que tinha uma mão ressequida. Nós vemos ali exatamente isso. Deus fez o homem com duas mãos. A mão física e a mão espiritual. Nós só vemos a física. Mas a habilidade espiritual nós não vemos. Aquele cidadão era aleijado de uma mão. A mão dele era como se fosse um graveto seco. Não tinha habilidade. Tá aquela mão e cortar era a mesma coisa. Não é não. Mão é para ficar. E orar para ela ser curada. Aí Jesus estava explicando a palavra de Deus. Ele estava lá. Os fariseus vendo Jesus explicar. Ficaram olhando. Vamos ver se ele vai curar alguém. Aí Jesus que percebeu o que estava falando. Eu vou mostrar ele que eu curo. Ele estava entendendo o mal do descanso. Aí Jesus chamou o homem para vir para o meio. Ele veio. E Jesus disse para ele. Estende a mão. Ele podia ser mal educado. Ele falou. Mas senhor. Você não está vendo que a minha mão é ressequida? É atrofiada? Como é que eu vou estender a mão? Não tem jeito. Nunca diga não para Deus. Quando ele me chamou para estar na televisão. Eu tinha 11 anos. Mas não tinha a mínima condição. Eu disse. O senhor me der condições. Um dia eu vou estar lá. Esperei 20 anos. O dia chegou. E graças a Deus. Nós estamos levando milhões de pessoas a Cristo. Tudo isso porque alguém ouviu a voz de Deus. O filho de um pedreiro foi sábio na hora. Ele me deu a sabedoria. Senhor. Eu não disse. Eu não tenho condições. Eu falei. Se o senhor me der condições. Seja positivo com Deus. Eu vou estar lá. E deu. Porque se deu para outro. O que não dá para mim? Eu sou diferente de alguma pessoa. Você é diferente de alguma pessoa. Tem gente que acha que é. Ah. Aquele ali nasceu para ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ser infeliz. Não. Eu nasci para ser um sucesso. Você tem que pôr no seu coração a mesma coisa. Deus fez você. A minha e mais semelhança dele. Tem alguma vez que Deus é infeliz? Não. Ele é feliz o tempo todo. Então eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ter sucesso. Eu não nasci para ser derrotado. Eu não nasci para estar em pecado. Eu nasci para ser igual ao meu pai. Verdadeiro pai. Que é o senhor Deus. Então ele disse aqui. Olha. Esforçai-vos. Não desfaleça as vossas mãos. Não desfaleça não. Mas por quê? Porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo que você fizer na fé. Será recompensado. Você estará ajudando. Não somente a você. Você tem um homem que estava com a mão assim. Estende a mão. Eu não tenho jeito. Não. Ele estendeu. Jesus mandou. Na hora que ele estendeu. O poder de Deus entrou. E fez a mão dele ficar boa. Fração de segundo. É. Fração de segundo ele faz a obra. Mas muito mais rápido que você pensa. Ele não tem problema. Ele é Deus. Então você tem que saber que a sua obra tem uma recompensa. Recompensa para você. Porque outros verão aquilo. E vai dizer, eu creio também. Eu sem querer eu caí mais uma benção lá em Portugal. Uma moça que tinha o olho. O álcool era dois. O outro seis graus. E ela não queria o óculos. Mas tinha que usar. Senão não enxergava. Tudo borrado. Ela contou que um dia eu vi o testemunho. Eu falando da minha cura dos olhos. Que aconteceu quando eu tinha vinte anos. E ela disse assim. Eu vou ficar curada. No coração dela. É a resolução do coração que conta. Se ouve a palavra de Deus. Não tem jeito. Você disse para Deus que você não quer. Não tem jeito. O senhor operando. Eu vou ter a benção. Aí um dia eu estava orando. Ela orou. E sentiu. Mãe. Estou curada. Já deixou o óculos do lado. E começou a andar. E a mãe meio desconfiada. Aí levou ela ao médico. O doutor disse. Não. Não tem mais nada na vista. Aí ela chega em casa. Encontra o óculos. Aí a mãe vai me tirar. Outra prova. Tem a prova dos nove. E a prova. Sei lá que prova. A outra que ela tinha lá. Minha filha. Então põe o óculos. Eu quero ver. Ela põe. Mãe. Está tudo borrado. Com o óculos estava borrado. Antes era o contrário. Irmãozinho. Não desfaleçam. As vossas habilidades. Não deixa. Você tem a habilidade de Deus. É eterna. Porque a vossa obra. Tem uma recompensa. E aí vai ser agora. Que nós vamos orar. Vamos ficar de pé. Que a nossa obra tem recompensa. Essa oração. Eu faço um pedaço. O pastor já me continua. Que eu vou seguir caminho. Que a minha viagem missionária. Tem que ir para outros lados. Você quer a minha oração. Fica de pé rápido aí. Depois que eu fizer a oração. Você não vai receber a oração. Curve a cabeça. E feche os olhos. É agora. Pai. Estou entrando em tua presença. E te agradeço pela palavra. Que é Azarias. Deus deu para a asa. Que é para mim. Pai. Pai. Eu tenho que me esforçar. Sempre. Com a tua ajuda. Eu me esforçarei. Eu não posso deixar. Que as minhas habilidades. Se desfaleçam. Que minguem. Que o Deus. Se atrofie. Não Deus. As habilidades que eu tenho. Vieram do Senhor. Essa pessoa é a mesma coisa. E ele ainda diz. Que a minha obra em ti. Tem uma recompensa. A obra de todos nós. Nós queremos ver esse povo. Recompensado agora. Pai. Meu Deus. Eu estou orando. Eu vou amarrar o mal. E o pastor já. Vai continuar orando agora. O demônio. Eu uso as minhas habilidades. Agora. E o pastor já. Vai usar deles. Hoje são dobradas. E dois. Faz. Um faz fugir a mil. Dois. Dá dez mil. Em nome do Senhor Jesus. E eu amarro a sua ação. Em todo esse povo aqui agora. Eu proíbo você de continuar. E eu digo. Vai embora. Não pode ficar. Você perdeu a batalha. Manda agora. Meu Deus. E meu Pai. Use o pastor Jaime agora. Oh Pai. Em nome de Jesus Cristo. É a habilidade concedida. A habilidade dada. Meu Deus. A habilidade que vem de ti. A nossa capacidade vem de ti. A tua também. Meu irmão. Você deve levantar a sua voz. Chamar o mal pelo nome. E saia. Vai embora. Eu exijo. Eu ordeno. O poder está no nome de Jesus. A autoridade está neste nome. E neste nome. Seja o câncer. Ele vai embora. Seja aquela neoplasia. Marinha. Que atingiu os seus rins. Que atingiu algum órgão. Vai embora. Agora esse câncer. Vai saindo. Essa dor no pé da barriga. Essa dor que está. Sempre incomodando você. Que está deixando você cismado. Eu repreendo essa dor. Em nome de Jesus. A dor no peito. Pai. Alguém que foi curado do Covid. Mas ficaram os sintomas. Evidências. Sequelas. Deus. E a pessoa continua tendo falta de ar. Continua tendo dor no peito. Dor muscular. Dor na panturrilha. Na batada da perna. Venha. Poder de Deus. E passe. É agora. Meu irmão. É agora. Minha irmã. Ou a unção de Deus. Está muito forte. No nosso meio. Aí na sua casa. Você pelo Instagram. Pelo YouTube. Pelo Facebook. Você que está pela TV. Pela rádio. Eu estou unindo a minha fé com a sua fé. Levanto a minha voz na autoridade. Levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus. Eu digo mal. Saia. Vai embora. Dor forte na cabeça. Dor na nuca. A pressão no crânio. Pode ser o estresse. Seja o que for. A pressão alta. Vai embora. O barulho no ouvido. A purgação no ouvido. Ou a surdez total. Parcial. Vai embora. O embaçamento. A escuridão. O embaralhamento das vistas. O mal das vias aéreas. Das vias respiratórias. O mal em qualquer parte desse corpo. No aparelho digestivo. No aparelho reprodutor. Na pele. Nos ossos. Na junta. Nas articulações. Infecção. Inflamação. Sequela de um acidente. Sequela de um tombo. Que essa pessoa não caminha direito. Ela não consegue nem levantar a perna. Nem pisar direito. É lá na planta dos pés. Seja o mal qual for. Nós determinamos. Nós exigimos. Nós ordenamos. Saia. Vai embora. Retroceda. Suma. Em o nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Meu irmão. Levante suas mãos. E louve. E agradeça a Deus. Pai. Muito obrigado. A bênção está dada. Jesus Cristo nos dá saúde. Todos nós agradecemos. E todos digam. Amém. Oh glória a Deus. Jesus é bom. Nosso Deus é bom. Em todo o tempo. Verifique aí agora. O que que Deus fez? Sentiu a cura. Não seja ingrato. Deu testemunho para a glória de Deus. Amém. Oh pastor Jair. Eu estava sentindo a minha dor no peito. Estava com falta de ar. Com incômodo. Levante a mão. Dor na perna. Em qualquer parte. Você sentiu que saiu. Você não pode ser ingrato. Tem que dar o testemunho. Quem pode dar o testemunho. Levante a mão. Em nome de Jesus. Vai lá. Tem muita gente para dar testemunho. Um momentinho só que eu vou pegar. Lê para o pessoal de casa. Use agora o telefone. Ligue para nós. 21 26 5893. 21 26 5894. Para dar o testemunho. Você foi aí. Respira. Você está com sequela do Covid aí. Vai lá. 21 26 5893. 21 26 5894. Pelo Instagram. Pelo YouTube. Pelo Facebook. Deu o testemunho. O vermelho lá atrás. Estava com falta de ar. Há uns 15 dias. E agora passou. Amém. O branco aqui que eu vejo a senhora levantar a mão logo. Pastor Jaime. Eu estou dando um testemunho. Que eu fui praticamente obrigada a dar. Quarta-feira. Eu saí à noite. Com uma amiga. E numa curva. Que tem ali no bom retiro. Do nada apareceu uma moto. E eu estava caminhando. Eu dei um dois passos para trás. Quando eu dei dois passos para trás. Eu caí de costa. Amassei isso aqui. Tudo. Não fiz um arranhãozinho no tornozelo. A minha cabeça caiu. Isso do meio fio. De costa. E quando eu levantei. Quando eu fui caindo. Eu falei. Socorro meu Deus. E levantei do chão. E sabia que Deus tinha me segurado. Fui para casa. O braço doendo muito. Não quebrou nada. Não aconteceu nada. Certo? Só músculo. Aí de quinta-feira para cá. Uma coisa falando na minha cabeça. Conta para os meus irmãos. Para que eles saibam que eu estou sempre presente. Está registrado. Glória a Deus. Obrigado Jesus. O vermelho lá atrás. Fala. Dor no peito. Dor no peito. Quem mais pessoal. Em nome de Jesus. Não tenha vergonha de contar não. Tem. Levante a mão. Quem está com a dor na batata da perna. Na panturrilha. Que eu fiz a oração. E você não contou ainda. Tem que contar. Que o tempo aqui é curto. Tem muitas coisas para fazer o culto ainda. E hoje tem um clamor muito especial aqui. Quem mais? Alguém estava com essa dor na perna. Que saiu. Dor muscular aí. Sememão que teve Covid. Tinha dor na perna e voltou. Lá na minha esquerda. Olha lá. Rapaz. Na minha esquerda. Isso. Não deixe de levantar a mão. Na galeria. O pessoal está de férias. Ouvente. Estava com a minha panturrilha. Doendo demais. Panturrilha. Glória a Deus. Passou. Amém. Alguém se tira melhorar a visão. Eu orei. Você estava com embaçamento na escuridão. Com a areia nas vistas. Que melhorou agora. Quem melhorou da visão? Levante a mão. Aqui na frente, meu irmão. Melhorei, pastor Jair. A visão. Tirou até o óculos aqui. Tirou o óculos. Ah, você estava com o óculos antes. É. E melhorou agora. Estava meio assim. Aí, ó. Graças a Deus. Tira até o óculos. Glória a Deus. Quem mais, em nome de Jesus? Mais alguém? Mais alguém aí que melhorou da visão também? Fala, irmão. É, nos quadris. Os quadris. Eu tinha muitos anos nos nossos quadris. Sentiu que melhorou? E aqui no Neuficiático. Melhorou agora? Graças a Deus. Tá bem. Glória a Deus. Então, sentem, por favor, em nome de Jesus. E, diretor, vamos à novela da vida real. Por favor. Fui perdendo já o tato da coluna. Aí, comecei sempre no médico. Terapia, sem terapia. E aí, já pegou a passar por os braços. Para as pernas também. Eu tive rompimento nos tendões. Eu não levantava o braço e perdi o tato da mão. Eu não tinha tato para pegar nada. Para poder, ela tinha que fazer isso aqui, ó. E quando ela pegava uma coisa, ela deixava cair no chão. Não tinha força nos braços. O doutor disse que passou preço. Quando esse aqui melhorou, aí esse aqui eu fiquei a mesma coisa. Pior ainda. Esse aqui foi rompimento também. E aí, ele disse. Aí, eu fiquei até com pena dela, né? Porque ela era toda queimada aqui, ó. De tanta bosta ela botava. Tudo que indicava para ela, ela usava, né? É pomada, era tudo quanto é coisa. Usava. Dava pena de ver. Ela sofreu muito mesmo. Quando veio, que deu nas pernas mesmo. Eu não caminhava mais. Essa perna sempre foi inchada. Eu não podia caminhar e nem mover com o braço. Completamente travada, Bertolina começa a assistir ao show da fé pela TV. Até que ela decide participar do culto com o missionário em Porto Alegre. 29 de janeiro de 2018, ela foi assistir o culto do missionário também na igreja central, na Júlio de Castilha. Hoje eu vou me curar. Vim buscar minha cura. E daquela hora em diante que ele terminou, aquilo foi um açopro que deu, assim, aquele açopro. Quase uns 20 anos. De que? Eu não sabia o que era caminhar. Como é que você caminhava antes? Aí os braços, primeiro foi esse braço aqui, eu não fazia isso aqui, eu não podia. Como é que você andava antes? Eu também. Ah, não podia caminhar. Imita, como é que era? E a minha filha que me carregava. Cadê a filha dela? Ela que anda me carregando, agora graças a Deus. Deixa eu ver esse caso. Deus. Ela apertou ali, não tá todo feio. Não fazia. Até o braço Deus curou. Podia fazer isso aqui, tava ali louca. Não virava o pescoço? Não. Como é que é o seu nome? Daurilha. Como é que você trazia a sua mãe? Vamos ver. Você andava sempre... Não imita direitinho como é que era. Ela andava assim. E caía ainda. E caía? Ah, tinha. Diz pra Daurilha, Daurilha, Jesus me curou. Quem é que foi ele? É o Jesus que me curou. Fala assim, Daurilha, eu não vou precisar mais da sua ajuda. Daurilha, eu não vou precisar mais da tua ajuda. Olha como é que eu vou andar. Amém, graças a Deus. Olha como é que eu vou andar agora. Olha como é que eu vou andar. Então anda bonita agora, Daurilha. Ah, que coisa linda. E recebeu a cura total dos braços, das pernas. Deus me deu a vida de volta. Meus braços de volta. As pernas que eu não tava... Desinchou tudo. Tá caminhando sozinha, tá bem, graças a Deus. Ela pegou a bênção dela. Em nome de Jesus, ela tá curada, né? Eu tô curada. E agora, com a graça de Deus, ela pode fazer tudo isso sozinha. Não derruba mais nada. Hoje, Bertolina deixa a filha e o genro para trás. E vai sempre à frente, feliz da vida. Pomada, remédios e bolsa térmica são coisas do passado. Graças a Deus, a Jesus, ela recebeu a bênção e tá curada. A minha bênção ninguém me toma. Tô com a minha bênção, fui curada e vou continuar curada. Em nome de Jesus. Aleluia. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus fecha, ninguém abre, meu irmãozinho. Que bonito o testemunho dela. Quando ele dizia, o cara continua ali, o Tite vai olhar pra ela. Que ela tá levantando as pernas pra cá, tá correndo, tá com disposição tremenda. Isso quando a Bíblia diz, Deus agindo, ninguém impedirá. Meu irmãozinho, se envolva com Deus. Você ouviu hoje, entenda. O Asa confiou até um ponto. Nós temos que confiar plenamente. Às vezes nós confiamos em Deus até nos deparar com uma adversidade. E às vezes até antes da adversidade, nós começamos a achar que aquele mal que está no mundo pode nos alcançar também. Não, coloque isso. A Bíblia diz, eu nunca te deixarei. Nunca te desampararei. Estarei contigo quando? Todos os dias até a consumação do sexo. Não é de vez em quando, mas nós esquecemos. Nós entramos em desespero. Perdemos a paz. Ficamos inquietos. E começamos, então, a ter raciocínios, vamos dizer assim, irreais, raciocínios falsos, de que o mal pode nos alcançar. Não, não. Confie plenamente no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de senão que não se abalam. Glória a Deus. Vamos responder a primeira pergunta, por favor, diretor. Missionário, qual a importância da gratidão em todas as circunstâncias? Bem, o pastor Jaime que eu diria a gratidão é o que a Bíblia diz sobre isso aqui, pessoal. Nós não podemos ficar sem dar o louvor. A Bíblia diz primeiro que é decoroso cantar louvores. Davi fala no Salmo 34, louvarei o seu quando? Em todo o tempo. Principalmente na gratidão, louvar a Deus. E as pessoas devem saber. Um homem foi cego. Ele era cego de nascença. A Bíblia nos fala sobre isso. E esse homem, entenda bem, simplesmente, ele foi grato ao Senhor. Como é que ele foi grato? Seguindo a Jesus pelo caminho. Tem que seguir a Jesus. Nós temos a cura do Bartimeu. E esse cego de Mateus 9, né? Que a Bíblia fala da cura dele de uma maneira tremenda. Como é que Deus operou? A gratidão é você principalmente falar. Porque às vezes, eu digo que a maior ingratidão não é você não dar um louvor a Deus. É você não contar o que Deus fez na sua vida. Porque vamos olhar para Atos 1,8. Diz assim, Mas, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E diga a você. Semer e testemunha. Quer dizer, quando o poder de Deus opera a virtude, nós temos que ser gratos. Como? Em ser um testemunha. Realmente, eu era cego. Ou eu era pinguço. No meu caso, eu era deprimido. Eu era uma pessoa triste. E as oportunidades vão surgir. Eu estava lendo agora mesmo uma senhora de Mauá. Ela estava pedindo oração, né? Na página lá. E ela falou assim, a pastora de Mauá, não sei qual a pastora. Pode ser a pastora Karina ou outra pastora. Se encontrou do seu testemunha que você tinha a síndrome do pânico. Quer dizer, porque eu já contei. Então, é muito importante a gratidão. E a maior gratidão é você contar o que Jesus fez na sua vida. Segunda, por favor. Licenário, como faz para tirar a negatividade da minha cabeça? Com a palavra de Deus. O pastor já é respondendo, se unindo. Jó disse que você tem que se unir ao Senhor. Primeira aos Coríntios 6, 17. Deixa eu ler com você. Primeira aos Coríntios 6, 17. O que diz aqui para nós? Mas o que se ajuda com o Senhor, diga a você. É um mesmo Espírito. Aí você vai ver, o Espírito Santo, no caso aqui. Você vai ver que ele tem os dons do Espírito, os frutos do Espírito Santo. Vamos lá. Você vai ter amor, paz e o quê? Alegria. Aí vamos continuar. Você vai ter a bondade, vai ter a benignidade. Você vai ter a fidelidade, a longa-limidade, o domínio próprio, a mansidão. São nove frutos. Isso é Gálatas 5, 22. Então, se você se unir ao Senhor, você será um só Espírito com ele. Não vai ter negativismo. Pelo contrário. Você vai falar sempre para cima. Como Paulo falou, tudo posso. Naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículos 31 e 37. Se um na palavra de Deus, começa a falar de acordo com a palavra. O caso de falar era tão sério, que em Mateus 12, 37, Jesus disse, por tuas palavras serás justificado. Por tuas palavras serás condenado. Olha a importância. Davi compreendeu sobre as palavras, que no Salmo 39, ele diz, mandou guardar. Guardarei a minha língua, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Refriarei a minha boca. Coisa séria. Salmo 39. No Salmo 141, versículo 3, Davi diz, Senhor, põe uma guarda à porta dos meus lábios. Então não fale de maneira negativa. Fale de acordo com a palavra, que você será uma pessoa positiva. Pode ter certeza disso em nome do Senhor Jesus. Como é bom. Vamos falar da nossa TV, por favor. Eu coloquei a nossa TV, tem dado benefício, tem dado ajuda mesmo, né? Meu cabelo estava caindo muito. E aí um dia eu estava conversando com o meu filho, que ele também faz a obra. E aí eu falei para ele, nossa, a queda do meu cabelo está demais. E aí ele falou assim, ah, mãe, vamos orar. Aí eu falei, tá bom. Aí ele ungiu, a gente orou, tudo. Durante a semana mesmo eu estava assistindo o show da fé. E aí estava falando sobre a cura, para a gente usar a nossa fé. Eu falei, peraí, eu tenho que colocar a minha fé em ação mesmo também. E meu cabelo cessou mesmo de cair. A nossa TV, ela é bem importante a gente ter ela em casa, tá? Porque ela edifica a gente no ensinamento. Ela edifica a gente a seguir a Jesus todos os dias. Eu indico, sim, para muita gente. Quem não ter, passar a ter. Vem edificar a sua casa. Ajuda muito você a orar, a crer em Deus, a acreditar que amanhã é um dia melhor. A nossa TV é o modo de edificar o cristão. É um trabalho que eu tenho falado com o povo de nós orarmos. Para o pessoal descobrir. Por quê? Você vai ter os 11 canais evangélicos dentro de casa. O canal de pregação, você tem o canal Show da Fé. É o missionário de hora em hora prega. Show da Fé 1, cultos que foram gravados aqui durante mais de 20 anos. Show da Fé 2 é aquele culto do dia. O culto que será gravado aqui hoje. Ele passa lá de hora em hora na casa, assinando no dia. Aí você tem, por exemplo, o canal IIGD. Quarta-feira eu pego seis vezes. Seis cultos passam para cada assinante. Mas tem canal de oração, tem canal da juventude, tem canal espanhol. Esses dias não vão fazer até a nossa TV. Está lançando algo especial, que é incentivando as pessoas a terem. Porque tem que ter reajuste sempre. Porque o custo que tem é porque tem funcionários, tem equipamento e tudo. Tem que ter. Mas é custo de custo mesmo. Então você pega depois aqui com o obreiro. Pode pegar conosco mesmo aqui. Aqui é a programação. E deixa o nome e o telefone, pelo menos. Aí o pessoal, a nossa TV, depois entra em contato. E você de casa, entra em contato com a nossa TV 0800-201-4000. Visite o site nosatv.tv.br. É o modo de edificar a sua casa e de edificar a sua fé. Vamos fazer o seguinte. Missões, que está lindo. E hoje tem um clamor especial pelas nações no final, hein? Muito especial. Por favor. Quando colocamos nosso Criador à frente dos obstáculos, tudo se torna em vitória. Pois para o nosso Deus, nada é impossível. Graça e paz, doutor Soares. Falo aqui da Romênia. Meu nome é Artesiana. Infelizmente, por longo tempo desperdicei a minha vida, pois era dominada pelo cigarro. Por muitas vezes eu tentei parar, mas o vício era mais forte. Eu até pensava que um dia seria capaz de vencer este mal. Mas cada vez que era derrotada, chorava por ser mais fraca do que o cigarro. Então, encontrei a sua página e vislumbrei que com Jesus eu poderia superar essa fase ruim da minha vida. Imediatamente tomei a atitude de confiar em Deus. E então, com a força que veio do céu, eu venci o cigarro, doutor Soares. Agora, dia a dia me esforço para ser uma pessoa melhor. E quanto mais vivo para Deus, melhor é a minha vida. Por favor, continue com este trabalho de evangelizar as nações. Afinal de contas, aprendi que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa obra só cresça. Obrigada, doutor Soares. Temos o compromisso de ver as nações seguindo a vontade de Deus. E para isso, precisamos orar e plantar a semente da vida eterna. Os livros que eu li, que falam a semente da fé. Esse livro realmente me ajudou muito, porque ele ensina a ofertar, ele ensina a dizimar. E eu acreditei muito nisso, muito, de todo o meu coração. Eu falei assim, não, eu tenho alguns projetos ainda que não estão implementados. Eu falei, não, quer saber uma coisa? Eu vou patrocinar eles. Eu patrocino a loja Minamis, que fica aqui em Brasília. E as portas foram se abrindo, estão se abrindo muito. Irmã, para você ter uma ideia, eu já cheguei a viajar com 300 reais no bolso para poder fazer compra. Hoje eu compro, por semana, eu compro 6 mil, 8 mil, às vezes eu compro 10 mil. Então assim, Deus foi multiplicando, triplicando, a 30, 60, 100 por 1, como é a promessa dele. Deus, ele prepara tudo. Tava o dia todo na loja. Hoje é quatro funcionários dentro da loja comigo, quase que a gente não está dando conta. Porque na sexta e no sábado é um sufoco para atender todos os clientes que chegam na nossa porta. Não há alegria maior do que ver um pecador ser resgatado dos erros e ter uma nova vida em Deus. Afinal, quando ajudamos nesta causa, temos a certeza de que também receberemos o nosso galardão. Deus seja louvado, né pessoal? A senhora foi liberta do cigarro. Você é um patrocinador, está ajudando. A moça ali, Deus fez ela uma coluna. Deus quer fazer de você uma coluna. Peça a Deus, Deus me dê sabedoria, criatividade para você participar. Daqui um dia tem novas inscrições. O patrocinador, ele ajuda mensalmente. Se você ainda não ajudou esse mês, nós colocamos o QR Coach. Ele é um aplicativo de informação. Você pega o celular como se for tirar uma foto, a maioria já conhece. É para tirar a foto, não. É só para pegar a informação. Aí no alto vai aparecer a informação. Você clica ali e vai ver. É como ajudar através do cartão de crédito, cartão de débito e a transferência bancária. Você vê a conta que você tem, o banco que você tem em conta e o banco que a igreja tem em conta. Faz essa casamento. Bradesco, Bradesco, Itaú, Itaú, Banco do Brasil. Eu estou dando uma por uma. Você tira a foto, escreva, printa no celular. Bradesco, Agência 3378-2, Conta 29315-6, Itaú 0406, Conta 42717-9, Banco do Brasil, 0472-3, A Conta é 62120-0, O Banco Santander 3795, A Conta é 013000021-5. Quando for banco diferente, tem que dar o CNPJ, da Igreja Internacional da Graça de Deus. O CNPJ é 30.902.803-0001, mil ao contrário, traço 00. A Caixa Econômica tem conta lá, você pode ir no banco, tem aquela máquina, você bate lá e procura convênio. Pronto, você vai colocar 3091-2065, show da fé. É o mesmo convênio para as lotéricas. Qualquer lotérica do país, a pessoa pode depositar com esse número, 3095-2065, doação, show da fé, tá bom? Aí o recinto que você traz aqui, qualquer igreja nossa, você recebe a Revista Graça ou a Turminha da Graça. Você está ajudando a obra de Deus. Vamos servir a água agora, pessoal. Todos devem participar. Te garanto que o copo é descartado, não vamos reutilizá-lo. Ele é lançado fora depois. Após a água foi engarrafada em mineral, pega, nós vamos abençoar. Ele prometeu abençoar o nosso pão e a nossa água. Pegue, com fé e com amor. Mas também não é obrigado, tá bom? Enquanto é isso, deixa eu ler testemunhas da oração que o missionário fez, que eu fiz aqui. Pelo Facebook, a Juliana Rodrigues de Macapá estava com fortes dores de cabeça e saiu após a oração. A Sila Souza estava com dor no peito e ficou curada. Leneira Vitoriano estava com dor no pé. Cícera Alves estava com dor e ficou depois da oração curada. Clenilce Marques estava com dor e nas pernas, também curada. Meritiene de Lauro de Freitas Bahia estava com dor nas costas, formigamento nas mãos e pés e saiu após a oração. A Maria Cristina estava com uma dor nos joelhos e com as vistas embaçadas, que após a oração também ficou curada. Você vê quantas pessoas sendo alcançadas aqui pelas redes sociais. Pelo YouTube, Rafaela Maria estava com sintoma do chikungunya e dando a volta da vitória e ficou curada. Tá pensando que foi embora essa praga? Às vezes chega outra praga, nós esquecemos das outras, né? Denk, chikungunya, como é que é o nome da outra? Zika, né? Simone Silva estava com dor de cabeça curada depois da oração. Saulo Soares estava com dores no corpo, também depois da oração curada. Aqui pelo Instagram. A Sheila Camila estava com dor no corpo depois da oração curada. Também pelo telefone, as pessoas ligaram. Regina Rodrigues de Bragança Paulista estava há cinco anos com dor nas pernas, cinco anos recebeu a cura. Valdenice Almeida de Sergipe estava com angústia, foi liberta depois da oração. Carlos Américo, aqui de São Paulo, estava com dor no corpo e curado também. E você que está assistindo ao programa em qualquer horário, conte sua bênção através dos seguintes números. Rio de Janeiro, 0 prestadora 21, 2141-3510 ou 2448-1610. São Paulo, 0 prestadora 11, 3181-9022 ou 3352-5880. Fiquem de pé por favor, mas com fé, com determinação e algo muito forte vai acontecer. Uma unção de poder vai descer sobre você agora, creia. Levanta-se caras, tenha uma bênção agora. Mas tenha uma unção muito forte vindo sobre você, pai. Pai, cada molécula seja consagrada aqui, cada partícula. Ou a tua palavra diz, tudo é possível para aquele que crê. E o Senhor prometeu abençoar o nosso pão e a nossa água, hoje é a água. Abençoa para o doente, o hipertenso, o diabético. Deus, a pessoa com a doença crônica, renal, hepática. Alguém que está na hemodiálise, alguém com Covid, de casa, isolado, vai tomar dessa água. Alguém que vai representar um amigo que está no hospital, um parente que está entubado, que está no respirador. Senhor, oh Senhor, alguém que está com esquizofrenia, com demência. Alguém, Senhor, que está sofrendo terrivelmente de depressão, de síndrome do pânico. E eu vou orar, orar por essa pessoa que vive a base antidepressivo. Eu oro pela pessoa que vive a base tranquilizante. Ah, a pessoa que vive a base ansiolítica. Venha com fogo sobre essa pessoa, meu irmão. Hoje é a restauração. Hoje é para você se levantar e sair da depressão. Essa água, então, está abençoada com o propósito de curar, de libertar, de fazer uma pessoa tomar nojo do cigarro, do álcool, das drogas. Eu creio que Deus faz até mais do que pedimos ou pensamos. Bebam da água com fé, em nome de Jesus. Deixo o caso do lado, depois eles recolhem. Pai, oh, eu quero esse fogo passando. O Senhor nos deu habilidade, você tem habilidade. Deus deu para você a própria. Deus deu para você essa habilidade. Oh, e eu estou unindo a minha fé com a sua fé. Repreendendo agora a síndrome do pânico, a depressão, a tristeza, a mágoa que você tem carregado no coração. Até uma revolta, isso não vai adiantar nada. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Oh, o fogo de Deus está passando agora. Eu levanto a minha voz e eu digo depressão, vai embora. Eu digo ansiedade, vai embora. Eu digo medo, vai embora. Esquizofrenia, perturbação na mente, conflito nos pensamentos. Que essa pessoa parece que está louca. Eu estou exigindo que saia, que vai embora agora. Essa que tem todos os dias uma dor de cabeça. Essa que tem uma aceleração no coração. Essa pessoa que acorda com falta de ar. Com a mão gelada, com a mão formigando. Em nome de Jesus, eu estou quebrando esse domínio das trevas. Ainda que tenha sido uma obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. Que alguém fez contra você. Um demônio que se encostou na sua vida. Que te acompanha, que diz ser o guia de frente, o guia de cabeça. Eu estou quebrando esse domínio das trevas. Que está amarrando a sua vida financeira, profissional. Que tudo tem dado errado. A vida sentimental só parece encrenca na sua frente. Eu estou exigindo que seja quebrado esse mal agora. Essa corrente do inferno que tem acorrentado você, meu irmão. Que tem acorrentado a sua vida. Ela está sendo quebrada agora. Atenção, pastores e obreiros. O fogo está descendo. E onde houver um espírito maligno, ele vai sair. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Talvez é seu filho que está amarrado. Eu estou desamarrando o seu filho agora. Que está amarrado num vício. Que está amarrado numa prostituição. Numa prática pecaminosa. Um trabalho feito. Um demônio que se apoderou dele. Eu estou quebrando essa influência do inferno. Eu estou no demônio. Ouça a minha ordem. Você vai embora agora. Eu estou mandando em nome de Jesus. Eu estou exigindo. Solta a vida sentimental dessa moça. Deste rapaz. Deste homem. Desta mulher. A vida profissional. A vida acadêmica. Essa pessoa tem tido alguns brancos na mente. Um esquecimento. Que na hora que ela vai fazer a prova. Ela não é bem sucedida. Saia. Toda amarração. Toda opressão maligna. Toda amarração está quebrada. Está desfeita. Está anulada. O fogo está passando. O fogo está queimando. E eu digo todo mal. Vá embora. Saia. Desapareça. Retroceda. E não volte mais. Em o nome de Jesus Cristo. Desapareça. Desapareça. Desapareça.